Quase que acaba tudo Pego minhas roupas, vou juntando os trapos Se me pega no braço e aí Eu fiz amor, não fiz a malã Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor, não fiz a malã Descontei toda a nossa raiva Em mordida, beijitada Eu fiz amor, não fiz a malã Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor, não fiz a malã Descontei toda a nossa raiva Em mordida, beijitada Eu fiz amor, não fiz a malã Quase que acaba tudo Quase que o nosso amor escorre pelo ralo Ah, se eu não falo Que a raiva tem explicação Que ela é quase metade de um coração Eu sou apaixonado Do que sobra um terceiro ciúme E o resto do amor que você não assume Já que é assim Pego minhas roupas, vou juntando os trapos Se me pega no braço e aí Eu fiz amor, não fiz a malã Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor, não fiz a malã Descontei toda a nossa raiva Em mordida, beijitada Eu fiz amor, não fiz a malã Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor, não fiz a malã Descontei toda a nossa raiva Em mordida, beijitada Eu fiz amor, não fiz a malã 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 Eu fiz amor, não fiz amor 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 Obrigado.